I want you to stay WG Splatfunk lançou, fudeu A segunda é Bangalô, é só gole no blue Com pé direito na piscina e na cara o juju E o braço esquerdo tá lacrado, cheio de tatu E na garage coleção de 2021 Eu agradeço ao nosso pai que abençoou mais um Só pra lembrar que o maluqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se perguntam Tava duro esses dias, fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Um passo além do que Você queria que eu tivesse Na comédia simpatiza E nós fogo, eu faço fé Chama as neném que elas brotam Joga a teaca, sem mistério Vou de meca Te interessa nos maloca Sem conversa Esse seu script é querem te beber Mas nunca melhor que eles não Imagina eu na quebra de golfo Sapa Olhar dos invejosos refletindo a lupa do vilão Só pra lembrar que o maluqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se perguntam Tava duro esses dias, fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E a mesa é só fartura Deixa eles pensar que nós tá de toque moscano Trabalho no silêncio e faço a minha Cara fechada sem paga simpa Infelizmente são poucos que nós confia A de cima sei que o pai me guia Sem tempo A perreca e foco no progresso No meu dialeto ando pelo certo E pra levar uma da meca arranquei o teto Comentou Todas minhas tatu chave Ela brisou no conjunto da Nike Falou que quando tiver pronta vai mandar mensagem Não precisa se apressar, vou te buscar mais tarde Tá suave Só pra lembrar que o maluqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se perguntam Tava duro esses dias, ficou rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fatura E na mesa é só fartura Quem debochou da minha luta Até se dizia adulta Falsidade se apruma Despousa da minha conquista Abre o teto da minha cuxa Hoje o baile tá uma uva Dobo é que está moloa É papo de destrutar É que os fundos de busão hoje tá bem Pra quem era carona hoje é Mercedes-Benz GLE ou GLA Escassez nunca mais passo por lá Só pra lembrar que o maluqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se perguntam Tava duro esses dias, ficou rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fatura E na mesa é só fartura WGSplodfuck nasceu Fudeu